Doutor Paulo Branco, médico proctologista, olha que bacana, vamos fazer aqui aquelas respostas desenhadas aqui na lousa, né, método antigo, para que você possa entender tudo aquilo que a você não foi explicado das doenças anais. A Mônica separou então as principais perguntas sobre as doenças. O primeiro bloco, Mônica, é sobre... Nós vamos conversar e discutir com o doutor Paulo sobre fissura anal. Nós recebemos muitas mensagens com dúvidas e nós resolvemos então selecionar alguns grupos para o doutor discutir aqui com a gente. Bacana. Então vamos ver. Então o primeiro é sobre fissura anal. Primeira pergunta foi do Luiz Carlos. Vamos lá doutor, eu vou passar para você. Doutor, resido em Portugal e sou inscrito no seu canal de vídeos e me foi solicitado uma manometria anorretal. Por sofrer de uma dor intensa diagnosticada como anismo, mesmo comendo frutas e verduras, queria entender melhor. O senhor pode me ajudar? Olha bem, existe um cérebro, existe um reto e existe um ânus. A mensagem do cérebro é para o ânus abrir. Quando as fezes chegam no reto, para o ânus abrir e ocorre o quê? A evacuação. No anismo, o ânus não relaxa, o músculo anal não relaxa. Então há uma dificuldade das fezes passarem do reto para o meio externo. A manometria é um exame que te dá a pressão nos músculos que formam o assoalho pélvico, responsáveis pela evacuação. Então esse é o papel da manometria pedida pelo teu proctologista. Ele quer saber se neste músculo anal há uma hipertonia, uma pressão muito elevada, ou uma hipotonia, uma pressão muito baixa. O que acontece? Mesmo você comendo fibra, mesmo você tomando água, mesmo verdura, as fezes macias, este músculo não relaxa. Não relaxando das dificuldades de vazamento retal que se fala. Quem dá o diagnóstico da pressão elevada e da falta de relaxamento do músculo anal, definida como onismo, é a manometria anorretal. Respondido? Então por isso que o teu médico pediu a manometria anorretal. Entra no meu canal de vídeos, proctologista Dr. Paulo Branco, e dá uma passagem lá no meu site, doutorpaulobranco.com.br. WhatsApp de agendamento, ó, da Mônica, né Mônica? É isso, é o 11, que é aqui de São Paulo, 98666-3281. Luiz, eu espero que a explicação do doutor tenha lhe ajudado. Obrigado, entra lá no canal, um abraço.